As faquitas receberam o memorando da Marlene, né? Eu vou fazer um abre aspas, posso? Atenção, gente. Fiquei com vergonha do que criei. Vi meninas gordas, descuidadas, sem postura, sem alegria, sem vaidade. Fecha aspas. Ela tava se referindo a um comercial que as meninas tinham feito, né? Ela não estava contente com a postura. E elas reviveram isso na série, elas receberam esse memorando em mãos. Como é que foi isso?